Vamos continuar a falar com alguns dos participantes da 8ª Caminhada Solidária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azumeis e vamos começar já por aqui. Antes de mais eu pergunto, primeiro e último nome e a freguesia de onde é a residente. Lúcia Souza, sou de Santiago de Rivaú. Lúcia, diga uma coisa, é a primeira vez que participa nesta iniciativa? Não, não. Todos os anos vimos esta caminhada. E qual é que é o motivo pelo qual participa? É pelo grupo em si e pela Associação dos Bombeiros, não é, fazer estas atividades. Qual é que é a importância que atribui a este tipo de iniciativas? Muita importância para as pessoas ajudarem também os bombeiros, a iniciativa de ajudar para coisas que eles precisam. Portanto, esta caminhada assim custa menos? Muito menos. Qual é que é também o ambiente que se vive ao longo destes 8 quilómetros? É espetacular, é sempre espetacular. A gente conhece muita gente, vai falando todo o caminho, é espetacular. Muito obrigada, Lúcia. Vamos falar então com outro elemento. Muito bom dia. Antes de mais, eu pergunto também, primeiro e último nome e a freguesia de onde é a residência? Vera Teixeira, aqui da Oliveira de Teneis. Pergunto também, já não é a primeira vez que participo? Não, não. Sempre que posso. Sempre que pode. E porquê que vem sempre que pode? Pelo convívio, pela amizade, por toda esta gente, é muito agradável. Também caminhar pelos bombeiros é mais fácil? Exatamente, é muito mais fácil. Relativamente aos percursos, todos os anos eles tentam inserir um percurso diferente. Isto é também uma vantagem para vocês? Sim, sim. Conhecemos as zonas aqui em arredores. É muito bom. Quais é que são as expectativas para a edição deste ano? 100%. Muito bom. Obrigada. Muito bom dia também. Pergunto, primeiro e último nome e a freguesia? Gonçalo Pingo de Oliveira da Semente. Gonçalo, também já participa há muito tempo? Sim. E qual é que é o motivo pelo qual vem? Pelo convívio, para ajudar os bombeiros e se calhar também para me manter mais ativo. E para caminhar pelos bombeiros é sempre um motivo que faz tentar trazer mais gente? Sim, sim, obviamente, porque ajudar os bombeiros é sempre importante, com o que podemos. E esta caminhada de 8 quilómetros, como é que se faz? Faço bem, é fácil. Muito obrigada Gonçalo. Pergunto também, primeiro e último nome e a freguesia? Fernando Pinto de Santiago. Santiago, também é pertinho? É pertinho a vir até aqui, mas qual é que é o motivo pelo qual vem todos os anos? Olha, as duas coisas, é o bom ambiente, o convívio, ajudar os bombeiros e os vicentinos. É dois num. Torna esta uma caminhada de plenamento solidário? Sim, sim, sempre. Sempre que posso venho. E é difícil fazer os percursos? Não, não, para quem está habituado a fazer educação física não é difícil fazer 8 quilómetros. Também todos os anos tentam incluir um percurso diferente, isso é também uma vantagem? É, porque há pessoas que atualmente não conhecem os nossos sítios. Há muitos sítios que nós temos bonitos, um deles é em Nulo e há muita gente que se calhar não conhece esse percurso. Vale a pena participar? Vale, sempre. Para ajudar vale sempre a pena caminhar. Muito obrigada. Ficamos então aqui com mais alguns testemunhos de alguns dos participantes desta 8ª edição da Caminhada Solidária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis. A Azeméis TV vai continuar a acompanhar esta iniciativa que está a minutos de arrancar.